Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Bom dia, nós estamos iniciando mais um devocional aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Alves, mais um final de semana que se inicia, né? E Deus tem nos abençoado de uma maneira tão maravilhosa, irmão, que o sentimento é de gratidão. Agradeça ao Senhor hoje, agradeça por este dia, por mais essa oportunidade de vida, por mais uma oportunidade de estar juntamente com a sua família, pelo fôlego de vida, pela sua saúde. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus projetos e que esse dia seja um dia especial, um dia de vitória e, principalmente, que a presença de Deus venha estar conosco, que o Espírito Santo de Deus também possa estar no teu coração, arrancando toda a tristeza, toda a mágoa, todo o desânimo, toda a enfermidade e que esse dia seja um dia de vitória e de bênção, não só para você, mas para todas aquelas pessoas que estão em sua volta e que aonde você pisar a planta dos pés, você possa ser abençoado e abençoar o lugar. Aonde você tocar, você venha ser próspero, abençoado e abençoar a quem está perto de você também. Deus abençoe a tua casa, que a graça e a paz do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. Não perca tempo, não. Já deixa seu like aí, irmão. Ajude este vídeo, ajude este canal, né? A alcançar mais pessoas. Quanto mais likes, neste vídeo, mais pessoas são alcançadas e o nosso objetivo é levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis. Então, deixe o seu joinha, o seu like, para que nós possamos estar alcançando mais pessoas. Se você ainda não faz parte da nossa família, eu quero convidar você a fazer parte dessa grande corrente de oração, que é o nosso canal, né? Nós todos os dias estamos aqui orando pela tua vida. Então, para você receber todas essas orações, se inscreve e ative o sininho. Pronto. Todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal, vai chegar aí no seu celular. Nós temos a oração do dia, a oração da tarde, que é a oração por libertação, e à noite nós temos a oração poderosa do Salmos 91, para trazer proteção para a tua casa. Então, são orações que são para edificar a tua vida e a tua família. E você se inscrevendo e ativando o sininho, você vai receber todas aí no seu celular. Você pode exercer a sua fé colocando nos comentários. Eu quero saber o seu nome e o seu pedido de oração. Por quê? Porque após o versículo de reflexão, nós vamos estar orando por você. Seguimos com a nossa campanha das cestas básicas, irmão, e é sério o que eu vou falar aqui agora. Como sempre, quando nós tratamos acerca do que é missionário. Está aqui a chave Pix na tela. Você que pode nos ajudar nessa obra, faça a sua oferta, irmão. Eu tenho absoluta certeza que Deus não tem deixado faltar nada na sua mesa. Deus tem provido. Deus tem abrido a porta. O Senhor tem entregado a bênção. Você não tem sentido falta de nada. Por quê? Porque Deus tem te abençoado. E se Deus tem te abençoado, então você tem o que ofertar, o que oferecer para aqueles que precisam. Então, está aqui na tela. músicasgospel40.com. Tudo minúsculo. Tem esse e-mail aqui. Está na descrição também. Está nos comentários destacados. Para você copiar e ir lá no seu aplicativo e fazer a sua oferta, irmão. Qual é o valor? Aquilo que Deus colocar no seu coração. Certamente, há pessoas aqui que têm condições de nos ajudar com uma cesta básica, com duas, até com dez. Se você tem condições de nos ajudar, faça. Você está investindo na obra de Deus e também está investindo em tua vida, porque Deus vai multiplicar. Você está plantando em uma terra fértil. Você vai estar plantando uma semente no altar, na obra de Deus. E você pode ter certeza que Deus vai restituir cem vezes mais na tua vida. Então, está aqui. Faça a sua oferta. Qualquer valor, aquilo que Deus colocar no seu coração, claro, aquilo que estiver ao seu alcance, Deus vai multiplicar. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que têm contribuído. E aqueles também que, por algum motivo, não vão poder contribuir. Que Deus possa abençoar as tuas vidas, as tuas finanças, para que, logo mais, você possa estar também ajudando. Porque se você tem o que oferecer, tem o que ajudar, é porque Deus te abençoou. Tá bom? Vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, vai dizer que, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Quando, olha só que coisa interessante aqui, lógico que nós sabemos que esta é a passagem quando Jesus apaziga a tempestade. Após ministrar a palavra acerca de algumas parábolas, quando chega ao final do dia, o Senhor ordena. Interessante é que o Senhor ordena, o Senhor não pede. Aqui é uma palavra, uma ordem. Passemos. Passemos. O Senhor não disse assim, vocês querem ir? Por favor, vamos. Não. Ele disse, passemos. E quando o Senhor dá uma ordem, os discípulos vão, até mesmo, atender prontamente. Porque o Senhor está dando uma ordem. Agora, se tem alguém que conhece muito bem aquela região, é daqueles pescadores. O Mar da Galiléia, né? Na verdade, é um lago, desconhecido como o Mar da Galiléia. Sabe dos riscos, dos momentos de tempestade. Mas Jesus ordenou ir. Porque Jesus tinha uma grande obra para fazer do outro lado. Lá do outro lado. Jesus, passemos para o outro lado. Nós sabemos que após chegar do outro lado, né? Jesus vai fazer um grande livramento lá e um trabalho de libertação em Gadara. Mas, no meio daquele trajeto, nós sabemos que levantou uma tempestade. Agora, por que que Jesus fez isso, né? O que eu aprendo aqui é que a terra representa estabilidade. O mar representa instabilidade. E por que que o Senhor convidou os discípulos a enfrentar uma tempestade? E nós sabemos que lá, quando as ondas se agitaram e eles se desesperaram e tentaram acordar Jesus, porque Jesus estava dormindo tranquilo. Por que que isso aconteceu? É porque, às vezes, Jesus permite que nós saímos da estabilidade, ou seja, terra firme, e nos envia para um lugar de instabilidade, ou seja, o mar. Ou seja, a luta, a prova, a aflição. Para quê? Para que você possa entender que mesmo no tempo de aflição, mesmo na sua angústia, quando você parece que não vai ter ninguém para te socorrer, nenhum lugar para você ancorar, Ele vai ser o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é quem vai trazer o socorro para a tua vida. Ele é quem vai trazer a provisão para a tua vida. E Ele, mas de uma coisa você pode ter certeza, Ele não vai deixar você perecer imensa a tempestade. Você não vai morrer. Por quê? Porque a ordem foi direta. Ele diz, passemos para o outro lado do mar. E se Jesus falou, está falado, irmão. A tempestade não vai te matar no meio do caminho. Essa luta não vai te parar. Essa luta não vai fazer com que você desista. Não vai te destruir, porque quem garantiu que ia estar do outro lado era Jesus. E se Jesus falou, está falado. A palavra dEle vai se cumprir. Foi assim que fez. Porque Jesus levanta, acalma o vento, acalma as ondas, a tempestade para, a abonança naquele lugar. E eles vão chegar em Gadar. E nós sabemos a história que quando chegar lá, Jesus liberta o homem possesso por demônios. Irmãos, entendam uma coisa. Às vezes, os momentos de instabilidade é importante. Para que nós possamos entender que é um Deus que cuida de nós. E que Ele vai nos garantir a vitória. Guarde essa palavra no teu coração. Eu quero orar por você. Você que deixou o seu nome aqui nos comentários, feche os olhos. Eu vou orar por você agora. Querido e amado Deus. Pai, obrigado Senhor por mais esta palavra, mais este maná do céu que o Senhor nos entregou nesse dia. Eu sei que há muitas pessoas neste momento que estão me ouvindo, que neste momento pode estar passando por um momento de instabilidade. Assim como os teus discípulos passaram dentro daquele barco. Mas assim como o Senhor salvou, assim como o Senhor se levantou e acalmou a tempestade. Pai, eu peço que o Senhor acalme essa tempestade na vida dos teus servos. Seja qual for a aflição, seja qual for a situação que ela está vivendo, em qual área seja a turbulência, que o Senhor possa trazer bonança. Toca do alto da cabeça a planta dos pés e entrega vitória ao teu povo, Pai, nesta manhã, neste dia de sábado, que o Senhor possa entregar vitória. Eu não sei o que nos aguarda neste dia, mas eu sei que o Senhor vai nos garantir vitória. Se o Senhor está conosco, nós vamos vencer. Por isso que a tua presença vem estar com cada um, livrando de todo o mal. Nos dê um dia de paz e tranquilidade na tua presença e que ao final deste dia, como sempre pedimos aqui, que nós possamos estar agradecendo pelas bênçãos alcançadas e pela tua fidelidade, ó Pai. Abençoa conforme a necessidade e a fé de cada um entrega vitória em nome de Jesus. Amém, meus queridos, amados irmãos? É isso aí, é ter fé e entender que mesmo no tempo de instabilidade o Senhor está conosco. Você crê nisso? Crê que esse dia será uma bênção? Então profetize e coloca o meu dia será uma bênção. Coloca essa frase aqui. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho, compartilha e nos ajuda na obra missionária. A paz do Senhor, um forte abraço e até a próxima oportunidade.